Estamos lá com o Rafael Vanuti, filho de Vanusa e do grande diretor de televisão, Augusto César Vanuti, que vai falar com a gente nesse momento, infelizmente, muito triste. Eu acho que o momento mais triste de um filho é aquele em que ele enterra a sua mãe, né? Vamos pra lá. Olá, Claudete. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um bom dia muito difícil pra gente. Nós estamos aqui ao lado de Rafael Vanuti, que recebeu a gente, a nossa equipe, nesse momento de dor. A AFA. Antes de tudo, a Rede Troiana, a Rede TV, o Brasil ama a sua mãe. É verdade. Claudete, você que tantas vezes fez parte da nossa vida, da vida da nossa família, em tantos programas, em tantos momentos juntos com a minha mãe, em tantos momentos juntos comigo, com a minha irmã, e apoiando a gente em tantos momentos da nossa carreira, né? Da carreira da minha mãe, principalmente. Eu só posso agradecer o carinho de você, essa equipe maravilhosa aqui, pra prestar sua homenagem pra minha mãe. Nós perdemos aí o contato, nós estamos ao vivo, lá no funeral Arce, né? Com a Lisa Gomes e o Rafael Vanuti, nesse momento tão triste aí. E o Brasil perde uma mulher de personalidade muito forte. A Vanusa sempre foi uma mulher empoderada, se fosse naquela época, diríamos, né? Uma mulher empoderada, sempre uma personalidade muito forte e um amor muito grande pelos filhos, né, Lisa? É verdade, Claudete. É uma mulher muito forte, muito empoderada, à frente do seu tempo. Sempre foi, né? Com uma voz brilhante, né? Muito marcante, os cabelos loiros, né? De Vanusa. Não tinha como não reconhecer. E grandes sucessos, ela tá deixando claro um grande legado. E a gente quer saber o seguinte, Rafa, vocês, suas irmãs, vão fazer uma homenagem especial, pensando num musical, ou em gravar alguma música em homenagem à sua mãe? Na verdade, de momento, não tem como a gente falar sobre isso, né? O momento é de perda mesmo. O ser humano é... a gente tá aqui pra evoluir e... E a gente é egoísta, a gente é... Acaba que a gente, nesse momento, é dor mesmo, é saudade, é a falta que faz. É uma série de coisas. Mas eu acho que a minha mãe, ela merece todas as homenagens. Muitas que foram feitas por fãs, desde a mensagem mais simples e singela, de uma oração dos artistas, da imprensa, de todo mundo. A minha mãe merece muitas homenagens. Claro que eu e a minha família, com certeza, eu fiz tudo o que eu podia em vida. A minha família também. Minhas homenagens, tudo o que eu tinha que ter falado pra ela, eu falei. E eu acho que essa é a maior homenagem que eu podia dar. Com certeza, Rafael, é isso que se espera de um filho sempre, né? Que diga, eu te amo mãe, que cuide da mãe enquanto ela tá viva. Certo, doutor? E depois que se vai, não é? A gente nunca deve deixar eu te amo pra amanhã ou deixar de cuidar de uma pessoa.